Hoje vamos falar sobre impermeabilizantes. Muitas pessoas sofrem com infiltração e não sabem como resolver. Por isso hoje eu convidei o Thiago, que é representante da Quartisolite, que tem uma linha completa de impermeabilizantes. E aí, Thiago, eu vou te fazer uma pergunta muito comum entre os nossos clientes, que é como resolver aquela umidade no pé da parede. Qual produto que você indica? Então, Gisele, a gente tem o Tec Plus Top, que é um impermeabilizante para correção de parede. Então, é um produto de alto rendimento. A gente pode estar tirando todo o reboco deteriorado. Quando a gente chega na alvenaria, a gente passa o produto em duas ou três demãos e o problema está resolvido. Ou seja, é muito fácil, né? Vamos descascar a parede, refazer o reboco com o Tec Plus Top e o problema da infiltração vai estar resolvido. E ele pode ser usado também em cozinhas, reservatórios e áreas molhadas, inclusive banheiro. Outra pergunta muito frequente e é uma dor de cabeça para os nossos clientes. É como resolver a infiltração em laje. Qual produto você indica? Então, a gente tem um produto fantástico, é o Manta Líquida Branca. Esse produto, ele é desenvolvido para lajes expostas ao sol. E uma vantagem muito grande para a nossa região, que é muito quente, ele diminui a temperatura do ambiente em torno de 3 a 4 graus. Aí você vai conquistar todo mundo, né? Diminuir a temperatura. É tudo o que a gente quer. Outra coisa que a gente sabe do produto é que ele cria uma membrana de borracha e não deixa realmente passar a infiltração. A principal vantagem desse produto é que ele não tem emenda e ele é muito fácil de aplicar. Você aplica ele como se fosse uma pintura. Então, a gente não tem emenda. Isso aí tira toda a possibilidade de haver uma outra infiltração. Ah, que legal. Então, gente, você já sabe, apresentamos dois produtos de impermeabilizantes para vocês, mas no Cacique você encontra a linha completa de impermeabilizantes da Quartisolique. Vem para cá resolver o seu problema. Tamo junto.